O pagamento estava previsto para o Natal do ano passado, mas não aconteceu. Os mais de mil trabalhadores que estão em uma ação coletiva pelo Sindicato dos Empregados nas Indústrias de Alimentação ainda aguardam pelo pagamento dos direitos trabalhistas da extinta verama. Em novembro de 2022, foi repassado que bastava informar uma conta bancária para cair o dinheiro após uma assembleia de recuperação judicial e homologação pelo juiz. Estavam previstos cerca de R$ 54 milhões de pagamento a todo o grupo. No entanto, de acordo com o advogado do sindicato, apenas os trabalhadores que entraram com uma ação de forma individual com advogados próprios é que conseguiram receber o dinheiro. Por isso, através do setor jurídico do sindicato, eles fizeram uma petição ao juiz pedindo providências. Segundo o advogado, uma reunião deve ser marcada com todos os envolvidos em breve. O advogado do sindicato ainda informou que a empresa está alegando que pode haver duplicidade, ou seja, pessoas que já receberam também presente na ação coletiva. Entramos em contato também com os advogados da empresa, a Verama, que emitiram uma nota. Informaram que vem cumprindo fielmente as obrigações que foram estabelecidas no plano de recuperação judicial e homologadas pelo juiz que conduz o processo. A empresa iniciou os pagamentos de credores trabalhistas em novembro de 2022 e até o presente momento foram pagos cerca de mil trabalhadores, cujo valor ultrapassa R$ 52 milhões. Já as reclamações de não pagamento dos trabalhadores vinculados ao processo do sindicato são fundadas em falsas premissas, uma vez que os pagamentos não ocorreram em razão do sindicato não ter cumprido com as exigências, que é de individualizar os créditos de cada trabalhador. Eles ressaltam na nota que grande parte deles já receberam os valores. Por fim, a Verama Alimentos informa que a questão aqui tratada já foi levada a conhecimento do juiz que conduz à recuperação judicial, inclusive com o parecer do administrador judicial. Em contato também com o escritório que administra a recuperação judicial, eles informaram que o atraso se deu devido à falta de individualização, mas que após a decisão judicial, isso será acertado.